Com o lançamento da linha iPhone 16, a Apple também apresentou o iOS 18, que traz novos recursos e melhorias significativas. A atualização oferece mais opções de personalização para a tela inicial, permitindo os usuários posicionarem ícones e widgets de acordo com sua preferência, além de escolher entre diferentes estilos de aparência, como escura, uniforme ou colorida. Isso permite uma maior integração com o fundo da tela e personalização do visual. O aplicativo Fotos recebe atualizações notáveis, incluindo a capacidade de criar coleções de imagens para acesso rápido e uma nova função de busca por temas, como pessoas e animais, utilizando a classificação inteligente do sistema, mesmo sem descrições específicas. Essas melhorias visam facilitar a organização e a busca de fotos, aprimorando a experiência do usuário.